Acesse agora SkinClub, um site de abertura de caixa de vários itens CSGO. Utilizando o link da descrição, você irá ganhar 10% de desconto no primeiro depósito. Um site bastante confiável, o que você retirar na caixa será seu. Basta você pegar para você ou vender pelo valor da skin, sem nenhuma taxa inclusa. Primeiro link da descrição, ajuda aí guys. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é, aliás, trazendo mais um vídeo comentário para vocês. E hoje galera, vai ser um vídeo totalmente diferente, vai ser um vídeo de skins, contando aí o kit dos sonhos aí que eu quero. Para a gravação. E queria agradecer a todo mundo aí que apoia os patrocinadores aqui do canal. Se não fossem vocês, nada disso teria acontecendo. E para homenagear isso, eu vou estar fazendo um sorteio de um skin que eu vou pegar agora no site para você. Vai ser um sorteio muito rápido, somente para esse vídeo e para os inscritos do canal. Quais ser os passos? Se inscrever nesse canal, se inscrever no canal secundário de gameplays do canal Ele Arts Joga. Deixar o like, comentar o porquê você tem que ganhar essa skin. Você comenta aí porquê você tem que ganhar essa skin e seu trade link para mim poder enviar a skin para você. Então, comente aí o que você acha, porquê você tem que ganhar essa skin. Comente, comenta aqui embaixo. E o ganhador, galera, eu vou anunciar lá no Instagram. No meu Instagram, que está aparecendo aqui embaixo da tela. Arroba, Anderlein, AliArts. E me segue lá para você não perder nada. Seguinte, galera. Estou aqui no ses.money. Aqui estão as skins, algumas skins que eu consegui aí ao longo desse tempo aí. E para quem me segue no Instagram já sabe lá que eu estava querendo montar um inventário para poder gravar as gameplays agora que eu estou bastante focado aí para vocês. Então, vamos lá. A primeira luva aí, não sei se vocês vão acertar. Quem me segue no Instagram vai acertar. Vai ser a Drive Glove Crystal Web. Sim, essa luva aqui, galera. Eu estava dando uma procurada, galera, sobre floats. Tem algumas bloqueadas aqui que não tem como pegar agora. Só que tem duas aqui que eu já vi que tem um float muito bom. E eu vou pegar uma dessas duas, galera. Tem essa daqui com float 0.16 e tem essa com float 0.1685. Essa daqui está 16.06. Então, vou priorizar ela. A faca... Quem me segue no Instagram já sabe tudo. Quem não me segue vai ser uma Butterfly. Estava confuso em Butterfly. A Crystal Web, para combinar mais com a luva. Ou a Butterfly Slower. Porém, galera, eu vi que os floats da Crystal Web estão bastante ruins, mano. Ruins, ruins, ruins. Eu olhava no jogo e dava uma bet e falava que não ia pegar de jeito nenhum. E era isso. Aqui, vocês viram o float da Butterfly Slower. Está 0.02, uma Factor New, galera. Tem a 0.03, 0.03, 0.02. Só que essa daqui está bloqueada. 0.03, 0.03. E assim vai indo. Então, a que está com o melhor float até agora é a 0.027. Aqui no site, né? E as duas estão dando R$4.562. Então, homenageando isso, eu estou fazendo o sorteio de um skin. Então, vamos atrás de um skin. Não sei se eu faço com algum do inventário aqui que eu tenho. Então, galera, voltamos aqui. Estou usando o link do Tibus aí para dar moral para ele. E vamos lá fazer essa trade aí. E vamos ver dentro do jogo. Vou pegar a WP também. As imóveis. Start process aí. Vamos ver. Está iniciando o processo. Vai ser uma skin de cada. Porque o boot está... Aqui vai ser essa troca. Vai ser essas facas. Uma Factor New. E depois vai ser a luva. Então, vamos aceitar aqui a troca. Faca, nova de fábrica. Factor New. Vamos aceitar aqui. Confirmações aqui do celular. Espera aí, rapidinho. Entra aqui. Inventário, galera. Aqui, galera. Só vou poder trocar ela dia 22. Mas não tem problema, não. Porque eu não quero trocar essa. Esperar carregar aqui e confirmar. Pronto, foi confirmada a primeira troca aí, galera. Aqui, boot. X446. E agora, o boot secundário. Confirmar também via bronze. E eles mandam a luva certinho. Está estado em campo. Show. E aceitar a troca. Acho que aceitando só a troca aqui, não tem problema nenhum, não. Porque eu não preciso confirmar no celular. Se eu não me engano. Dá uma F5 aqui. E agora, meu kit está completo, galera. A P250. Então, galera. O sorteio vai ser uma P250. Pouco usada para vocês nesse vídeo aqui. É só fazer o que eu pedi. Se inscrever no canal. E comentar o porquê você tem que ganhar esse skin. Beleza? Então, vamos lá para o jogo. Vamos dar uma olhada no game. E... É isso. Pronto, galera. Estamos aqui no jogo. Chegou a lava aí. A massacre. Vamos ver a... A Glove. O float dela está muito bom, mano. Olha isso, velho. Está muito top. A WP. A WP. Peguei um FT mesmo. A Glock. Peguei essa daqui. Elemental. Diamond. Fiquei com a K mesmo. Achei essa K engraçada. Vou sortear essa P250 nesse vídeo. E fiquei com a USP. Talvez aí nos próximos vídeos sorteio essa MAC-10 também. Aí para nós. Beleza? Então, vamos para o game. Vamos dar uma olhada. E já volto com vocês. Se liga, galera. O que vocês acharam, mano? Caraca, mano. Que float lindo, mano. Eu acho que... Eu sei que eu perdi um pouco de grana, galera. Nas fax que eu tinha. Porém, as fax que eu tinha algumas não era um float tão bom. Aqui não atualiza a USP. Engraçado. Mas está aí, galera. Eu acho que a combinação ficou mais que perfeita. Também foi por causa dos floats, galera. A faca está extremamente boa. Nossa, o float dela, essa faca está muito bom, velho. Muito bom. E essa luva aqui. Não tem nenhum arranhão nessa luva, velho. Está insana essa luva. No dedão, em tudo. Nessas partes em cima da mão. Não dá para ver nada, velho. Está perfeito. Comente aí o que você achou desse kit. Vai ter muito vídeo aí competitivo no canal secundário. A galera já reconheceu lá. Mas... A gente já conheceu lá. A gente já conheceu a... A gente já conheceu. A gente já conheceu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.